6h 1h 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 3h 5h 5h 1h 1h 2h Conseguiu, cara. Os meninos conseguiram, hein? Pera aí, mamãe. Vai pegar. Pera aí, cara. Suzeza. Pera aí, que vai pegar você. Cuidado de mexer. Olha, desce tudo aqui dentro. Vai, vai, vai. Corta com ele, mais rápido. Cara. Olha, olha o nível do buraquinho que ela caiu. Que dá de escutar ela. Caiu o buraquinho. E olha a distância. Vai pegar ela, tem que ir quietinho. Não se mexe. É esse aqui, Amário, ó. Ela tá muito boa. Vamos quebrar mais o cano. Já vai pegar você, mamãe. Se dá, se cortar esse aí, ó. Aqui, ó. Não, vou cortar esse aqui. Aí. Já vai, mamãe. Tá quase. Cuidado de Romário, hein? Você é um herói, hein, Amário? Junto com o Augusto aí, Rafael. Não deixa eu andar, não. Pera aí, mamãe. Tá quase. Vai te tirar. Tem um semestre. Então, gente. Deus é pai. Deus é fiel mesmo. Aqui com a esposa Suzana. Aqui é a nossa pequena Zoe. E se não fosse a ajuda do Augusto, do Romário e do Thiago, que fizeram esse serviço todo aqui, ó. De cavar todo o buraco aqui. Certamente nós não teríamos hoje, novamente, a Zoe junto com a gente. Então, gente. Eu agradeço muito vocês. Deus abençoe cada um de vocês, hein? Amário, obrigado mesmo, hein? Obrigado, Thiago. Obrigado, Augusto. Nosso amigo venezuelano, hein? Não tem nada.